Um filme de terror do Mickey Mouse vai ser lançado. Isso porque no dia 1º de janeiro desse ano, a Disney perdeu os direitos de imagem do Mickey. Isso mesmo, a imagem do Mickey se aplica a uma lei antiga. Então a imagem dele era domínio da Disney só 95 anos. Esse ano fez essa quantia e desde o dia 1º de janeiro, o Mickey é domínio público. Logo no dia 1º de janeiro, já foi lançado o trailer de um filme que torna o Ratinho Fofo um serial killer. Pelo que o trailer mostra, um grupo de amigos vai estar em um parque de diversão. E uma jovem de 21 anos vai estar comemorando o seu aniversário. Por algum motivo, um pouco mais tarde, ela fica presa dentro de um fliperama. E aí, as coisas começam a acontecer. O filme vai dar bastante referência ao Mickey antigo. Isso porque a imagem que se tornou domínio público foi essa. E eles vão usar como se fosse um criminoso, utilizando uma fantasia do Mickey pra cometer os seus crimes. Bom, pelo que eu consegui sentir desse filme, o trailer parece um pouco amador. Mas assim, que tá um filme bizarro, eu digo que tá. Isso porque, né, tá envolvendo a imagem do nosso querido Mickey Mouse. Mas e aí, você vai assistir?